É um vendaval, um pequeno vendaval que está chegando aqui na Vila do Inca Muito vento aqui As árvores estão se balançando demais, olha, por conta desse vento Cometendo chuva também Vai para casa menina, olha o vento Vendaval é um vento forte Vendaval é um vento forte Esse aqui ainda não é um vendaval propriamente De não mais Olha o vento Aqui estou na Vila do Inca, Porto Águia Distante 30 quilômetros para a capital E estamos presenciando este temporal Dia 13 de setembro de 2012 Seguiram de chuva, começou a cair uns pingos d'água